Fala torcedor colorado, se você ainda não é inscrito se inscreva no canal, e sem mais demora vamos para as últimas informações que chegam do Internacional. O Inter está no mercado em busca de reforços. A mais nova tentativa para o meio campo é o volante Flávio, ex-Bahia. A tentativa colorada é por um empréstimo até 30 de junho de 2023 e deve ser avaliado pelos clubes turcos nesta quarta-feira. O documento oficial foi enviado pelo Inter nesta terça. O Inter procura um volante para encorpar o elenco à disposição de Cacique Medina, apesar de ter acertado a renovação com Rodrigo Lindoso. O Internacional fez uma oferta de empréstimo de um ano e meio ao Trabzonspor, da Turquia, pelo volante Flávio, de 25 anos. O jogador está, atualmente, cedido ao Girsonspor, do mesmo país, e defendeu o Bahia antes de deixar o Brasil. A informação foi divulgada pelo G e confirmada pelo UOL Sport. Flávio deixou o clube baiano em 2020 vendido por aproximadamente 8 milhões de reais. A oferta oficial foi apresentada ontem dia 4 e deve ser respondida até hoje dia 5. Além de Flávio, Colorado trabalha na contratação de Lisieiro, do São Paulo. Na carreira do atleta constam passagens por Vitória, Ferroviária e Santo André antes do Bahia e dos clubes da Turquia. Pela equipe atual ele soma 19 jogos e uma assistência. Se você gostou do conteúdo peço que você deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Até o próximo vídeo!